Tu já percebeu como, em essência, todos nós somos vendedores? Eu não falo da estrita profissão de vendedor, mas sim do fato de que a gente tá o tempo inteiro vendendo alguma coisa. Segundo o dicionário, vender significa transferir um bem ou mercadoria em troca de dinheiro, mas também comerciar com ou negociar. Pois é, a gente tá o tempo inteiro fazendo comércio ou negociando. Quando tu argumenta com alguém, tu tá vendendo a tua ideia pra outra pessoa. Quando tu coloca uma roupa bonita e se arruma todo ou toda pra sair, tu tá vendendo a tua imagem pros outros. Quando tu trabalha, se tu é um empregado, tu tá vendendo o teu tempo. Quando tu é um empresário, logicamente, tu tá vendendo os teus produtos ou os teus serviços. Enfim, de fato, todos nós somos vendedores. Em todos os momentos, a gente tá vendendo alguma coisa, sejam ideias, sejam argumentos, produtos, serviços, tempo ou a nós mesmos. E o fato é que, como outras tantas matérias importantes que a gente não aprende na escola, a gente não aprende nada sobre vendas. Tu aprendeu alguma coisa sobre vendas? O estudo de vendas envolve persuasão e influência. Tu aprendeu no ensino formal de educação alguma coisa sobre persuasão e influência? O fato é que tu pode e deve desenvolver a tua capacidade de vender que impacta diretamente a tua capacidade de persuadir e influenciar os outros de forma positiva, é claro. Tu é um vendedor e tu vende todos os dias, em todos os instantes, vários produtos. Eu, por exemplo, nesse exato momento, eu tô vendendo pra ti. Isso aqui é um produto, isso aqui é uma venda. Eu tô vendendo a ideia de que tu precisa aprender a vender. Nas reflexões do dia, em cada uma delas, eu tô vendendo as minhas ideias e opiniões pra ti. Eu argumento com a intenção de que tu compre as minhas ideias, coloque elas em ação e transforme a tua vida. O preço que tu paga é com o teu tempo pra parar, ouvir e refletir. Isso não deixa de ser uma venda. Então, tu percebe como a gente tá, em grande parte do dia, sempre vendendo? Por isso, qual é o teu principal produto? O que que tu mais tá vendendo hoje em dia? Será que tu não pode vender mais? Será que tu não pode vender melhor? Será que tu não pode vender em escala? Reflete a respeito disso. Pensa a respeito disso. Pensa em qual é o teu principal produto e reflete a respeito de como aprimorar as tuas técnicas de vendas pra tu conseguir vender cada vez mais e cada vez melhor o teu principal produto. Nós todos somos vendedores, mas, infelizmente, a gente nunca se deu conta disso e nunca ensinaram pra gente quase nada sobre vendas. Por isso, estuda e pratica por conta própria. Porque quem aprende a vender se destaca em tudo, em qualquer campo, em qualquer área da vida. Qual é o teu produto? Qual é o teu produto? Vende ele pra mim. E pra garantir de graça a tua cópia digital do livro As Sete Poderosas Crenças Pra Viver Uma Vida Sem Limites, é só entrar agora, enquanto ainda dá tempo, em engrandece.com.br Alive